Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Segredo CX Galera, e hoje nós iremos falar mais uma vez sobre o Mercado Pago, né? Um dos assuntos que vocês mais gostam aqui no canal Então galera, desde que várias pessoas foram notificadas a respeito da conta PJ do Mercado Pago Muitos tentaram entrar em contato com a central do Mercado Pago No entanto, não tiveram êxito, pois a opção que havia de comunicação desapareceu, né? Então nessa atualização do aplicativo do Mercado Pago, eu encontrei uma nova forma de entrar em contato com o Mercado Pago, tá bom galera? Então se isso te interessar, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva no canal e vem comigo porque eu vou te mostrar todo o passo a passo, beleza? Bom pessoal, vamos direto ao ponto sem muita enrolação, porque o nosso vídeo aqui é direto ao ponto, tá bom? Então galera, primeiramente você deve estar logado no seu aplicativo do Mercado Pago Em seguida você vai vir no canto inferior direito, né? Nesses três pontinhos, no famoso menu sanduíche Você vai dar um toque Em seguida vai aparecer para vocês todas essas opções E você vai dar um toque aqui na quarta opção, né? Na opção ajuda E aí vai abrir para você essas informações, tá galera? E lembrando que no modo antigo aí para entrar em contato, você rolava a barra até o final E tinha suas últimas perguntas, né? E tinha também, é... fale conosco No entanto, agora pessoal, mudou, tá? Você vai ter que vir aqui na opção, ó Estes tópicos podem ser do meu interesse E aí você pode escolher aqui, ó Quero alterar meus dados pessoais Corrigir nome, sobrenome ou documento Não posso usar minha conta Ou seja, aqui você pode escolher qualquer opção dessas três, tá? Eu vou simular aqui a primeira, só para você ter uma ideia Quero alterar meus dados pessoais Lembrando, galera, que aqui eu não vou alterar nada, tá bom? Vou apenas mostrar para vocês como entrar em contato aí com o suporte do Mercado Pago Aí você vai rolar aqui, ó Tem as opções, né? Corrigir o nome, adicionar ou alterar o nome de preferência Alterar o usuário Adicionar outro e-mail Ou alterar a titularidade da conta, né? No entanto, eu não quero nada disso Vou descer mais abaixo aqui, ó E bem no finalzinho vai ter essa opção Você não encontrou o que procurava? Fale conosco Aí você vai dar um toque Em seguida, pessoal, eu vou abrir para vocês essa tela É para você dar uma mensagem de boas-vindas, né? Uma mensagem de informação Nesse caso aqui eu estou à tarde, né? Eu vou colocar aqui Boa tarde Equipe Mercado Pago Bom, pessoal, depois que você coloca aqui uma mensagem de boas-vindas, né? Você vai dar aqui um continuar, tá bom? E em seguida vai aparecer essa opção aqui, ó Pagamentos feitos com minha conta Mercado Pago Mercado Crédito Validação da identidade ou atualização cadastral Transferência entre contas Mercado Pago E Maquinha Ponte, né? Vamos simular aqui, pessoal, essa primeira opção Pagamentos feitos com a minha conta Mercado Pago Apenas para simular, tá, galera? Que não vai alterar nada O que eu quero te levar é até o caminho, né? De como falar com o Mercado Pago E aí nessa próxima tela vocês podem ver, né? Como você prefere entrar em contato, né? Aqui tem três opções, tá, galera? A primeira opção é através do WhatsApp Você vai dar um toque E em até dois minutos O representante aí vai te mandar uma mensagem, né? E a segunda forma é você falar através do telefone Você vai tocar aí na opção Vai colocar o número do telefone E em até quatro minutos A equipe do Mercado Pago Vai te retornar a ligação Para solucionar o seu problema E a última forma aqui Não é tão importante, pessoal É através do e-mail, tá? Você vai enviar uma mensagem Para o Mercado Pago Não é SMS, tá, galera? É uma mensagem via e-mail E você receberá o retorno aí Em até dois dias úteis Não é muito legal, tá, galera? Demora muito Então eu sempre aconselho você a entrar em contato Através da própria ligação Ou através do WhatsApp, né? Onde fica salvo aí Todos os números dos protocolos De atendimento E aí, pessoal? Gostaram desse vídeo? Você já sabia que era possível Fazer esse procedimento Para entrar em contato com o Mercado Pago? Algumas pessoas estavam com dúvida Em relação a esse procedimento E eu espero que esse vídeo Tenha sido útil para muita gente, tá bom? Então, se você estava com um problema De comunicação com o Mercado Pago Deixe aqui abaixo no comentário, tá bom? Ah, e não se esqueça de participar também Do nosso grupo de WhatsApp Lá tem vários membros, né? Vários participantes Que podem estar tirando suas dúvidas Inclusive você pode também Chegar para somar, né? Para agregar o conhecimento que você já tem A sua experiência, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo O link do nosso grupo de WhatsApp E também no primeiro comentário fixado, tá bom, galera? Vou ficando por aqui Com mais essa dica do Mercado Pago Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! E aí